Você deve estar pensando assim, se é anônimo, se é privado, como se valida uma transação? Bom, agora nós vamos ver a beleza da matemática. E naturalmente a base da criptografia é a matemática. Então nós vamos ver que é possível e que somente quem te mandou o dinheiro pode provar o pagamento. Somente quem te enviou, beleza? Então vamos lá. Eu lembrei do negócio que eu vou contar para vocês, mas vamos lá, vamos ver aqui. Além dos IDs de pagamento opcional que você pode adicionar, tipo... Pô, eu acho isso uma grande besteira para o Monero. Eu acho uma grande besteira para o Monero. Tipo, pode ser que você deixe passar nesse ID, mesmo que ele seja criptografado, você gera um código. Pode ser que esse código vá até você. Ou que você acabe fazendo besteira. Aquele pagamento de semana passada. Você escreva isso. É um campo opcional. Eu mostrei no vídeo anterior. Eu até falei, cara, isso aqui a gente não se põe, né? Porque pode ser que isso quebre o anonimato, tá? Bom, o Monero possui uma segunda característica para revelar de forma seletiva que fundos foram enviados. Então, além do ID de pagamento que você escreve e coloca, você tem essa possibilidade, tá? Bom, isso é feito compartilhando, então, uma chave de transação, um ID de transação. E olha que interessante. O ID de transação depende de parte da chave privada da pessoa que está te mandando, certo? Dá para você, a partir do ID de transação, validar qual chave privada gerou aquele ID? Não. Não tem. Pô, foi mal, esbarrei aqui. Foi mal, esbarrei aqui. Esbarrei aqui e fiz cagada. Tem como você pegar uma chave aqui dessas de transação e provar que foi alguém que... Não. Por um motivo muito simples. Vou te explicar. Esse tipo de criptografia é chamado de criptografia one-way function. Ok? É uma função de caminho único. Tipo, demoraria séculos para os caras quebrarem isso. Então, seria... Não, não teria. Não teria. Não teria. Com a tecnologia que temos hoje. Lógico, quando chegar o supercomputador, é outro assunto. Supercomputador, eu falo mais para frente. Topo até falar sobre supercomputadores e mostrar para vocês o que está acontecendo, que eu venho acompanhando. Lógico, né? Afinal, no momento certo, eu tenho que dar um pulo e sumir no mundo, entendeu? Esse é um detalhe interessante. Então, você tem que ficar analisando qual é o momento. E computação quântica pode chegar a ser esse flag do momento. Mas é assunto para outro momento. Não para esse vídeo. E aí, naturalmente, somente o remetente pode gerar essa chave. Então, se alguém te mandou a chave e falou, ó, eu paguei e aqui está a chave de transação, você pode confiar. Você pode confiar. Entenderam? Foi exatamente isso a pessoa que pagou. Se você olhar no vídeo anterior, eu estava mandando de uma conta, né? Uma conta da... Deixa eu só mudar a tela. Está legal. Eu estava mandando de uma conta, uma Monero Cli, né? Que eu peguei lá no guia de Monero, que é uma carteira, coloquei, fiz aqui uma carteira. Na verdade, é um software. A carteira é gerada depois que eu rodo o software e crio uma carteira, né? E aí, ele me coloca lá o ID de transação. Somente essa conta é capaz de gerar esse ID exatamente assim. E aí, esse ID que ele vai te notificar, eu não coloquei nada na descrição. Por que eu rir aquela hora? Eu vou contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, eu não gosto de Pix, mas minha esposa usa Pix. E aí, eu pegava e mandava, né? Pix e escrevia assim, sexo. Sério, sexo. Tinha um campo lá, pô. Que coisa idiota, cara, esse campo aqui, meu. Eu não quero que os outros fiquem sabendo por que eu estou mandando dinheiro de um para o outro. Porra. Eu quero que... Sexo. É sexo. É legal. E eu fazia isso com a minha esposa direto. O Banco Central está achando que minha esposa agora é dona de prostíbulo. E aí, cara, eu comecei a mandar para as outras pessoas também. Sexo. Sexo para todo mundo. Para todo mundo que eu faço Pix, eu meto o sexo naquela caixinha. Então, aqui, a palavra é sexo. Foda-se, cara. Ninguém tem que ficar sabendo, não. Mas acontece que, olha uma coisa interessante. O próprio fato de eu escrever alguma coisa lá no Pix, pouco importa, porque eu já sou rastreado lá. Mas aqui em Monero, não. Seria uma possibilidade de uma engenharia na sua vida ou uma pesquisa sobre o que você estava fazendo naquele momento, ligar você a outra pessoa. Então, você não coloca a descrição em Monero, cara. Não coloca. O ID de transação é suficiente. Fale o mínimo, mínimo possível. O cara te vendeu alguma coisa? Você pagou? Manda a chave, foda-se. Essa é a verdade. Mínimo possível. Aqui era a carteira que recebeu. Tanto que os fundos estão ali, né? 22 dólares, né? Pagamento lá do trampo. Então, é o seguinte. Pagamento do trampo bateu nessa carteira aqui, que daqui eu mudei para cá. O que acontece? Está ali, olha. Está ali. Repare que quando eu recebi, no meu histórico de transação que eu recebi, está verde, está positivo, tá? Está verde. Então, entrou na minha carteira. Naquele dia, naquele horário, entrou lá algo em torno de 22 dólares. E olha a hash de transação. É o ID de transação. Aquela hash é o ID de transação. Numa carteira, pode vir assim como ID de transação. Em outras carteiras, pode vir escrito assim, hash. Tá? O que é uma hash? Hash é o resultado da operação, de uma operação dessas criptografias, one-way function, tá? Só que ele é uma criptografia muito pesada. Eu iria falar MD5, que é um tipo de hash. Mas você vai falar, ah, MD5... Não, MD5 é um tipo de hash, tá? Que é muito conhecido, entendeu? Por isso que eu falo MD5. Só que MD5 tem dois problemas graves, tá? Aquilo ali não é MD5. Aquilo é SHA, tá? Eu não lembro se era de 512 ou 2.000 e cacetado. Era um negócio assim, é bem alto, tá? Lembre-se que a SHA já foi quebrada, a 1 sim, com 64 bits, tá? Foi quebrada, mas demorou muitos anos e um poder computacional absurdo, 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 absurdo. Mas isso é um outro momento, tá? De 228 bits pra frente, esquece. 256, acabou. Acabou a chance, tá ok? 2.000 e cacetada. Ou 4.098, esquece. Tá? Então essas hashs, elas são muito seguras na existência delas, tá? Somente quem realmente me pagou pode me dizer. Então o cara vai me mandar um e-mail lá pelo nosso amigo ProtonMail, eu tô usando o Thor. Não tô usando o VPN da ProtonMail, não tô usando o VPN da CyberGhost, não tô usando o VPN de lugar nenhum. Eu tô usando o Thor, usando o Runix. Eu acesso o nosso amigo lá pro ProtonMail, e aí ele me manda mensagem dizendo, olha, não tem aquele trabalho, blá, blá, blá. Então, essa é a minha hash de pagamento. E aí eu computo. Ou, naturalmente, eu faço, como vai ser meus novos produtos mais pra frente, vai ter um painel, o cara vai colocar isso aqui lá, vai colar e pau na máquina. Entendeu? Tá pago. Tá pago. Beleza? Tem como você validar essa hash também, via requisição HTTP. Tá? Só que eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu não quero me expor, talvez, uma possível falha na minha infraestrutura que eu deixo vazar onde eu tô. Cara, eu não quero. Eu não quero. Pode ter intermediários mapeando a gente, entendeu? Na rede mundial. Eu não quero. No último capítulo desse livro, eu vou abordar, inclusive, a parte da programação do Monero. E, naturalmente, como você fazer um Python validador. Tudo bem, cara. Aqui não. Nesse aqui eu não vou mexer mais, não. Aí eu vou lá na Binance. Vou ver se eu... Na Binance... Não sei se a Binance vende. Monero, acho que vende ainda. Eu vou aí em alguma dessas carteiras que ainda vende. Desculpa, dessas exchanges. Eu vou comprar, vou mandar. Aí eu tenho coragem de manipular no Python. Mas não isso aqui que veio de um trabalho externo, entendeu? Isso aqui eu não teria coragem, não, tá? Porra, cara. Agora imagina, hein? Eu com toda essa manha que eu tenho com a tecnologia, com toda essa desenvoltura aí com código e rede, segurança, Linux. Eu falando pra vocês que eu não tenho coragem, cara. Porra, vocês estão entendendo, cara? Estão entendendo? Arregão! Depois que zoou o Bruno Fraga, aí, Ed, ficou arregão, ó. Ó, ficou arregão, né, seu trouxa? Desculpa, Bruno Fraga. Desculpa, Bruno Fraga. Vai que o Bruno Fraga tá vindo agora pra essa câmera de... Ai, Bruno Fraga! Vamos fazer do bobinho essa Bruno Fraga. Grava aí, Bruno Fraga, e depois tenta me extorquir. Foi mal, cativo, que zoe de novo. Você não aguenta. Vamos lá. Precauções, cara. Cara, eu acho que o livro, ele não expõe bem as falhas, os problemas, tá? Como assim problema? Por exemplo, eu não falei pra vocês no vídeo anterior que eu vou destruir as máquinas virtuais que foram usadas nas transações? Então, tem gente que tem preguiça. Por exemplo, três pessoas podem fazer um pagamento pra mim, mandar, pegar meus horários que eu acesso e respondo os e-mails, isso já é um problema, tá? Já pode fazer com que, digamos que uma polícia federal estivesse me buscando, né, por algum ato ilícito que eu tivesse feito no Brasil. Porra, cara, eu vou criar os dez tópicos do mundo hacker, tá? O primeiro deles, nunca faça trabalho no seu país. Nunca faça trabalho no seu país. É o primeiro, tá? Mas tudo bem, digamos que eu fiz essa desgraça. Eu já fiz, tá? E aí, o que que acontece? Eu pego, eles começam a armar seco. Eles começam a contratar o meu serviço e começam a fazer transação pra mim. Entenderam? Na esperança, na esperança de pegar algum padrão meu. Tá? Isso é um problema, cara. Isso é um problema que quebra o meu anonimato. É uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Eu vou pegar uns casos que eu já andei separando, para depois fazer vídeos como que você pode ser explorado, quer dizer, como que pode explorar alguma falha nossa, sua no caso. Tecnologia difícil, cara, nesse caso do Monero. Pra conseguir te expor, tá? Tranquilo? Só pra vocês terem uma noção, eu quero colocar um disjuntor aqui no meu estúdio. Como assim um disjuntor? Essa minha máquina, ela tem um disco criptografado. Trocentos caracteres de senha. É o diabo, cara. É o diabo. Eu erro pra caramba. Só pra entrar na minha máquina. Na minha máquina, eu tenho máquinas virtuais. Tem a minha senha também pra entrar no sistema operacional. Peraí. Tem uma senha do disco. Depois tem a senha do meu usuário aqui, que é do capeta. E aí eu abro as máquinas virtuais, que também são criptografadas. E que eu tenho que o usuário e senha... Tô tudo diferente. Nenhuma senha é igual. Nenhuma, nenhuma, nenhuma senha é igual. E aí eu entro na máquina virtual, faço a transação e dou um peteleto na máquina virtual. Mas e se eles baterem aqui na minha porta? Quando eu tiver com a carteira aberta. Porque digamos que eles pegaram o meu padrão. Tá vendo? E aí? Fudeu, né? Fudeu. Então o que que acontece? Eu vou fazer um estúdio em outro lugar, bem resistente, com porta de aço e tudo mais. Tempo suficiente pra eu desligar o disjuntor. Porque na hora que eu desligar o disjuntor, eles vão ter que passar por todos esses procedimentos que eu te falei. Se ele chegar aqui e pegar a minha máquina aberta, fudeu. Então eu vou por enquanto colocar um disjuntor aqui no meu estúdio. Pastor alemolado lá de fora. Amarrado ali fora. Vai latir pra caramba. E o menor medo, cara. Tipo assim, não vou ter medo não. Vou bater o disjuntor aqui. Se fudeu, se tem um profissional, foda-se. Não entenderam? Pá! Tchau. Não entenderam? Cara, eu não gosto muito de comentar filmes e séries. Tem um filme, uma série, isso, tem uma série, que olha que interessante, que olha que interessante. Se você puxasse um USB, ou se você puxasse um USB, o cara tinha enchido de pólvora. Olha que interessante, ele encheu de pólvora o SSD. Entenderam o que ele tava usando? Olha que louco. E ele fez. Quando você tira o USB, você faz uma faisca na USB. Entenderam? Lógico, o filme não mostra isso. Mostra só o computador pegando fogo. Aí depois eu fui atrás de saber. Entenderam? Trabalhar com pólvora dentro da máquina. Puxou alguma coisa, então você deixa ela montada. Tem dois tipos de forense. A forense viva, que é o que a galera ama fazer. Cara, esse é o top, top. Pega tua máquina ligada, como eu tô te falando, ou uma forense, onde não é viva, tá? Que é onde você vai ter que pegar, desmontar tudo, né? Começar a analisar as memórias, começar a analisar os registradores, disco. São departamentos diferentes dentro de uma forense, que eles vão estar trabalhando, tá? Então eles vão ter que levar a sua máquina. Na hora que eles forem levar a sua máquina, eles vão puxar essa USB aí. Torra a pólvora lá dentro. Entenderam? Torra o circuito. Cara, achei massa a ideia, tá? Eu só não sei se essa porra vai funcionar. E vai pegar fogo com eu aqui dentro. Eu tenho um estúdio de madeira, porra. Mas tem outro assunto também, tá? Na verdade, tá envolvido com o Moneiro, porque nós estamos falando de anonimato, né, cara? Nós estamos falando de problemas, né? Pode acontecer. Mas pra frente, eu vou reforçar essa playlist com esses assuntos. Segurança do sistema operacional, puta que pariu, né, cara? Puta que pariu. Vamos lá. Ó, senha em hardware. Senha na cabeça. Nunca senha no papel. Nunca senha num... Nunca senha num bloco de notas, num gadget, num nano, nem porra nenhuma dessas, não. Nunca, nunca, nunca. Programa de senha. Eu adoro falar sobre o... Como é que é? O Last Pass, mas não. Eu costumava chamar de quê? Puta, cara. Esqueci, cara. Eu criei um apelidinho pra ele quando tava... Adoro, cara. Vaza assim direto. Nenhum programa de senha. Porra, professor. Como é que eu vou... Cara, séries matemáticas. Séries matemáticas, porra. Cria uma série matemática na sua cabeça. Isso aí, séries... Dá pra pegar uma série harmônica, porra. Tá? E se você esqueceu rapidamente, você faz ela, pega a série matemática e calcula ela. Pega as caracteres e usa esses caracteres como senha. Se você um dia esquecer... Eita, porra, o que que era mesmo? Fudeu. Você pega o papel, refaz a série matemática e queima a porra do papel. Lógico, na segurança de estar num lugar fechado, porra. Sabe, eu posso pôr num papel? Pode. Deixe que você queime depois e você amasse todo qualquer carbono que sobrar da queima. Ok? Simples, porra. Simples. Então, vamos lá. Cuida do seu sistema personal. Eu formato a máquina constantemente. Windows eu formatava todo ano. Windows XP. Era assim? Lembra? Aqui eu também formato a cada seis meses. Aí você fala assim, pô, então o Linux é um lixo? Não. Ele é muito mais estável. O Linux te faria você passar quatro anos sem mexer nesse assunto de formatação. E olha lá, hein? Foi, eu acho, o máximo que eu vivi de forma erroneamente. No MacBook eu vivi onze anos sem formatar. Passei onze anos no MacBook sem formatar. Erroneamente. Tá errado. Tem que formatar a cada seis meses. Tá? Formata a cada seis meses o sistema operacional. Tá? Nunca diga quanto maneiro você possui. Mostrei aqui uma transação mínima de um pagamento mensal. Pouco importa quanto eu tenho. Não lhes importa. Foda-se. Foda-se. Entendeu? O foda-se o mundo. Entendeu? Ah, mas é o mundo egoísta. É, é isso aí, cara. Quase que eu fiz um dedo, hein? É a porra do mundo egoísta. Entendeu? É, vou contar pra minha esposa. Cara, conversa com alguém. Eu tenho alguém que eu posso me apoiar. Que não é minha esposa. Que essa pessoa que me apoiar na minha falta, na minha morte, vai mostrar pra ela como chegar lá. E eu tenho confiança nessa pessoa. Entenderam? Tranquilo? Simples assim. Inclusive, essa pessoa sabe onde tá minha ledger. Entenderam? Só pra ter uma noção. Só essa pessoa. Mantenha a sua semente sempre segura. Ah, você vai escrevendo um papelzinho as sementes, tá? E isso é um problema, tá? Digamos que eu tenho um caderninho com várias contas, com várias palavras mnemônicas, coisas que levam a carteiras, chaves privadas, né? A CID. De carteiras que aconteceram, que você manipulou. Prações rápidas. E aí eles consigam construir essa carteira e peguem o histórico de transação. Fudeu. E digamos que nessa história de histórico de transação, ele fez um pagamento pra você. Pra conseguir provar agora que é você. Já pensaram nisso? Então é aquele negócio, né? Eu vou mostrar mais pra frente. Talvez esse vídeo vai sair antes... Não, vai sair depois do meu incinerador. Eu vou gravar meu incinerador, porque eu acho que eu vou fazer um churrasco de picanha hoje com a minha gata. Sei lá, cara. Ela tá ali. Não tem carne no congelador. Eu acho que vai ser churrasco da gatinha chamada picanha. Aqui minha gata chama picanha. Entenderam? E eu vou mostrar meu incinerador pra vocês, tá? Tranquilo? Muito fácil de fazer na sua casa. De concreto. Bom, o que acontece? Cara, eu tenho aqui então minha carteira. Se vale a pena eu anoto. Tá ok? Se vale a pena eu escondo isso muito bem escondido. Mas os caras vão desmontar bloco por bloco da sua casa, tá? Não adianta esconder na parede. Os caras vão desmontar bloco por bloco na sua casa. Entenderam? Outra coisa. Vou te explicar. Se bater a PF aí, se bater a PF e você ter uma carteira escondida em algum lugar, sua presença na casa onde tá escondido não vai ajudar. Você tem que naturalmente sair o mais longe possível de onde está, não ficar apreensivo. Tipo, vai pro quintal, vai lá pro portão, fica com eles lá. Enquanto o outro grupo vai estar destruindo sua casa lá dentro. Deixa eu destruir, cara. Deixa eu destruir. Deixa eu destruir. Você nunca vai conseguir recuperar. Bandido é assim. Eles entram, acabam com sua casa e você tem que ficar quieto. Bandido é assim, tá? O que vai acontecer? Isso é legal. Porque se você ficar lá, você vai ficar olhando, cara. Eles têm especialistas, cara. Tem gente ruim nesse mundo, cara. Tá? Polícia é foda, cara. É gente ruim, cara. Tá? Então, cara. Mantém sua semente segura. Segura. Precaução com relação a transações, né? É aquilo que eu te falei, né? Não fica panguando com uma carteira só, não, cara. Recebe por elas e aí você vai depois, manda para outra carteira sua, apaga aquela e depois manda para outra carteira. É a sua outra carteira, a sua outra carteira. Porque se você olhar, se alguém manda uma transação para você e depois consegue pegar você com o computador aberto e consegue ver que o ID de transação, porque, conforme eu falei, esse ID de transação só mesmo, quem mandou é capaz de gerar, ele tem uma prova contra você. Entenderam? Então, o que acontece? Então, o que acontece aqui? Quando você recebe numa carteira, numa hot wallet, carteira quente, recebeu lá, e aí você já transmite para outra carteira sua e elimina essa carteira, destrói ela, bem como... Se ele não tiver mais como ter essa carteira, como seus dígitos são todos criptografados mesmo, foda-se. Aí, digamos que ele te pegue o computador aberto. Ele vai no teu histórico e vai ver que não vai achar a transação dele lá. Aí, entendeu? E quanto você vai pagar por isso? Dois centavos? Deixa eu ver, eu vou te mostrar aqui, ó. Ó, aqui. Não, 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 não. Não. Ó, só para você ter uma noção. Essa transação de cima, eu paguei dois centavos de dólar, tá? Dois centavos de dólar para fazer a transação. O que é dois centavos de dólar para salvar tua vida, né? Salvar tua bunda? O que você acha que vai acontecer com sua bunda quando chegar no presídio? Para onde você acha que ela vai? Só para você ter uma noção, aqui foi feita uma transmissão de vinte dólares, mais ou menos. Vinte e cinco dólares, vinte e três dólares, tá? Eu paguei, free, tá vendo? Free. Pode vir nomes diferentes, tá? Eu paguei dois centavos para três centavos de dólar, de real. Sério. Ah, nunca é a mesma taxa, tá? O mesmo valor. Porque o custo da taxa depende de quanta mineração está acontecendo. Entenderam? É uma coisa que eu vou falar mais para frente. Eu vou falar sobre a rede ainda. Eu tenho um capítulo só sobre isso. Por isso que isso, a rede, como a rede está naquele momento, impacta. Mas vamos falar, cara. Pô, eu gastei três centavos de real. Vou arredondar para cima. Três centavos de real. Três centavos de real. Para transmitir vinte e três dólares. Porra. Então manda para outra carteira. Manda para outra, foda-se. Depois manda para tua e apaga as outras anteriores. Detona as anteriores. Cara, você tem que ser esperto, cara, com essas máfias, cara. Esses bandidos que vêm aqui com distintivo, cara. Tem que tomar muito cuidado, cara, com esses bandidos. E, naturalmente, corretora, cara. Porra, corretora, cara. Os pessoal ficam me pedindo para eu fazer vídeo de corretora, cara. Cara, dica de corretora. Corretora que não é no Brasil. Corretora que não é no Brasil. Pô, mas como é que eu vou trazer em real? Cara, complicado. Complicado, tá? Vamos lá. Isso aqui não é um papo investidor. Isso é hack, cara. Você conseguiu lá mil dólares de um trabalho que você fez. Você tem que estar preparado para perder cem dólares. Porque há a possibilidade de você pegar um cartão internacional. Entendeu? De uma corretora internacional que não tem escritório no Brasil. Então, não deve nada à justiça brasileira. Entenderam? Pegou a jogada? Então, você pode passar com o cartão. Ah, mas eu vou perder 8%, 7%. Não sei quanto é. Tá ok? O Voepa tem esses cartões. O Voepa tem vários vídeos disso. Mas foi um trabalho hacker, cara, que você fez. Ah, então eu vou querer receber em real logo. Você vai receber em real, rapaz, trabalho hacker. Você tá doido? Você tá doido? Então, cara, se você vai fazer um trabalho, Já joga 10%. Quanto que eu vou gastar para colocar isso num cartão internacional e gastar? Nada. Vou gastar 10% de 100 dólares. Tá bom, então. Vamos colocar lá 110 dólares. Vamos colocar mais uma cachaçinha? Já que o nosso presidente ama uma cachaçinha. Vamos colocar 112 dólares. O cara lá vai pagar, cara. O cara lá vai pagar. Entenderam? Cara, dúvida. Entra em contato comigo. Eu costumo responder bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.